Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati Maldonado e esse é o meu canal. Olha gente, estão tentando recuperar aqui umas slimes. Tripa. Tripa de slime. Mostra aí Ju. Olha isso aqui. Olha. Tripa de slime. Fez girar slimes. É, olha. Vai ver. Nossa. Olha essa gente. Mostra Gabi. Não tá dando certo, olha. Elas estão muito duras. Ela tá dura. E a gente tentou colocar pasta de dente pra ver se elas ficavam boas. Tá aqui. Me dá pasta, bebinha. Olha, pasta boa, mas ela tá... Aperta pra ti. É que eu acho que a slime ficou ruim. Essa é roxa. Vai. Eu misturei tudo. Põe na tripa aí pra ver se vai dar certo. Põe na tripa de boi. Olha essa daqui, gente. Mostra essa. Isso aí parece uma língua. É uma língua. É uma língua. Gente, olha isso daqui. Eu vou lamber. Deu ruim. A slime deu ruim, gente. Eu vou lamber porque é uma língua. Parece uma língua. Me dá margem. Não põe na boca, mas põe na frente só pra gente ver. Deixa eu ver. Balança assim, ó. É uma tripa. Uma tripa rosa. Olha lá. Tentando recuperar a tripa de slime. Nossa. A ideia foi nessa daqui um pouco. Nossa, aqui tá horrível. Eu acho que ela não tem jeito. É. Acho que já morreu. Deu ruim? Deu ruim. A língua... Vai acabar a pasta da sua mãe. É minha. É do kit da escola, né? Agora já foi. É minha. Dente de escola, não veja esse vídeo. Que ela vai me matar. Jesus. E ainda é sova minha. Tá parecendo uma tripa pelo menos. Nossa. Nossa. Nossa, tá parecendo uma boceta. Nossa, produção. Não, é isso. Eu vou ficar com ela agora até arrumar isso. Será que isso tem jeito? Ai, alguém me ajuda. Gente, olha, 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 né? Não durece, não durece. A língua e durece mais. Não durece mais. Ai, deixa eu colocar na loterinha. Fica aqui, ó. Como é que você já tá um negócio aqui. É pouca? Põe pouco. É porque depois mantém o bicarbonato. É, então. Bicarbonato. Eu acho que nesse eu não coloquei o bicarbonato. Três, né? Três slides. A gente tinha um monte, mas todas as montes já perderam. Já morreram. Já endureceram. E essa daí não deu certo? A língua de slime não deu certo? Não. Tá quebrando muito. Olha, a língua de slime tá ficando estranha. Olha só. Olha essa. Já tá ficando no ponto. No ponto. No ponto. No ponto pra jogar fora. É. A língua aqui tá no ponto de jogar fora. Mostra aí, Gá. Tá no ponto de jogar fora? Tá. Tá quebrando. Tem que pôr mais fácil. Gente, vai acabar com a parte de dente. Ó. Acho que a tua mãe vai achar que é um pavão e que faz. Não tá dando certo, Júlio? Não. Tá. Tá ficando, pelo menos, agora. A gente deixa eu limpar a minha mão e depois eu volto. Tá bom? Tá bom. Já faz. Ah, essa aqui ficou boa. Ficou grudenta. Nossa. Não, mas ela ficou boa. Agora que eu vi, eu vou botar com a mesma roupa no vídeo. Olha, gente. Tá filmando. Tá com a mesma camiseta do vídeo da nossa tag. Olha, gente. Essa ficou boa. Eu sou limpinha, viu? Tua mão, lavou. Ó, gente. A minha mão ficou nada limpinha. Minha mão. Não, mas tudo bem. Abrei. Deixa eu abrir essa. Tá, peraí. A pasta de dente. Mais pasta? Não vai dar certo isso? Não é muito. Gente, deve ter uma química danada nessa pasta de dente pra fazer slime emolecer, hein? Se cai os dentes, a pasta de dente. As pasta de dente. Ainda essa pasta é minha. É sua, né? E não cai nenhuma. Estão todos aí? Nossa, quanto barulho. Nossa, tá escondido na mesa de marido. É, não faz. Deixa eu mexer um pouquinho. Deixa eu terminar de arrumar ainda. Sim. A minha fazia um monte. Quanto? A moleque fazia aqui. Tá quebrando, ó. Não deu certo. Deu ruim. É, mas isso é mais fácil. E a pasta de dente também. E vai virar tripa. Vai virar tripa. Não, tripa vai virar... Olha isso daqui, gente. Vai virar tripa. Iogurte, ó. Mousse de morango. É, mousse de morango. Com gelatina incolor. Não dá pra enganar bem, ó. Mousse de morango. Cadê a branca? Não, Gabi. A branca, deixa eu ver qual é. Olha, a branca acabou, ó. Olha a branca, por favor. Olha, gente. Parece uma massinha. Olha. É, tá esticando. É, tá esticando, mas tá duro ainda, né? É, tá um pouquinho duro. Vai arrebentando, ó. Pera que agora tá durando. Tô que esperar. Olha. Gente, tá boa a consistência, ó. Ó, que ruidocinha. Ô, Tia, até vi que vídeo vi hoje? Um. Ah, tá. É. Ela acha que não tá gravando, mas tá. Seu. Ah, era dela? Era assim. Perdeu a chance, querida. Agora fica calada. A tripa virou um grudeiro. A tripa virou um grudeiro. Recuperou, hein? Recuperou. Recuperou. Eu virei o controle. Olha. Ah, quer que você escovou também, né? Olha, ficou bem agora. Tá durinha. Tá durinha. Tá durinha. Tá durinha. Parece que tá assistindo fantástica. Ô, mãe, você tá aprendendo a fazer ele, viu? Fazendo, não. É o Kukulele. É o Kukulele. O Kukulele. Que Kukulele. Ô, Duda, segura lá e vai puxando. Pera aí, Liz. Gente, olha o tamanho. Vai arrebentar, vai arrebentar. Não vai, não. Vai sim. Olha, vai arrebentar. Tô sentindo, tô sentindo. Nossa, ficou muito boa. Arrebentou. Puxa, puxa. Nossa, faz barulho. Deixa eu pegar aqui. Ficou boa? Ficou. Vamos ver de parte. Olha, eu vou tentar fazer uma bolha. Nossa. Tá bom, mano. Ah, tá pegando o meu pé. Sua slime. Olha, ficou muito boa. Ó. Ai. Ferrou. Mas tem que ser. Grudou no desenho. Ah, faz a sua cara de novo. Faz, vai ver. Faz a sua cara de novo. Nossa. Nem quero mais. Ai, que desastrado. Né, Maria? Não, vai perto do desenho. Põe longe. Ei. Ei. Ah, gente. Eu vou fazer uma bolha. Agora, olha lá. Agora eu tô fazendo o iogurte. Oi, tia. Gente, presta atenção na minha bolha. Tô matando mais. Uh, olha lá, olha lá. Ai, que raiva de você. Eu que fiz. Olha, gente. Essa slime deu certo. E tava dura já. Tava tripa, na verdade, né? Tripa de barriga. Aí colocou um passa de dente. E a minha irmã, Juliana, olha aquela ali. Colocou passa de dente. Deu certo. Essa é a modelo. Então, se você tiver... Ai, manda dar dúvida, né? Se tiver aí slime aí com dura, só coloca a face de dente que tá dando certo. A tia Ju vai recuperar a outra ali, ó. A do iogurte. Olha as bolhas. Para! Ah, Gabi. Nossa. Ai, você vai se trocar a outra. É, Maria Eduarda. Não, 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 não. Ai, que legal. Deixa eu ver um recato meu. Não, você tá muito mole aquela com você. Tá por ler. É. E aí, conseguiu? Não vai ter jeito. Oh, mãe, toca. É, uma deu ruim, gente. Mas a outra tá bom. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Olha, recuperando. Tem slime na parede. Ó, vai... Tem slime na parede. Ah, não tem. Tá vendo a coisa do outro mundo. Olha lá. Ah, pipi. Vai, mostra, Du. Gabi, mostra. Gente, aqui. Meu Deus. Tira, né? Tira. Tira. Pequeno detalhe. Saiu a tita, mãe. Saiu a tinta? Saiu. Ai, pipi. Gente, caiu o dente. Caiu o dente. Pelo amor de Deus. Tira, essa é uma química. Tudo dentro da slime. Não, mas a química tá dando a pasta, eu acho. Essa pasta fica... É que é nojento. Tira, tira, tira. Nojento, não. Calma, adoro esse dedo. Ai, ia. Não, não faz assim. Samurai agora. Ai, ia. Karate Kid. Ó, Karate Kid. Muito bem, gente. Estamos aqui. Continuamos. Tentando recuperar aquela slime de... Iogurte. Iogurte. Mas acho que não vai dar certo. Vai, Sérgio? Não, deixa ela mexer um pouquinho. Deixa ela mexer um pouquinho. Toma. Cuidado que tá grudento, hein? Isso. Isso. Olha só, gente. Recuperou a slime. A slime iogurte, ó. Com pasta de dente. Só usando pasta de dente. Gente, vê a minha bolha que eu vou fazer agora. É a prenda. Essas slimes, elas têm agroicada, bicarbonato de sódio. Olha, gente. O que mais que tem, Dulo? É... Tem espuma de barbear, cola. Pronto, só. E só. Olha, gente. Aí endureceu, que tinha muito bicarbonato, muito... Agroicada, né? Óbvio. Que enorme. E aí a Juliana tá recuperando aqui com pasta de dente. Gente, é muito top. E tava muito dura essa. Vocês lembram, né, gente? Parecia uma língua. E aí recuperou. Matrícula, né? Eu lembro com certeza. Tá aqui na minha mente. Olha o desenho, ó. Vai vendo. Ainda bem que tá em sua mente, né? É. E é isso aí. Não tem nada, amor. Não tem nada. É isso aí, gente. Mande beijos. Mande beijos, meninas. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não deixa de dar o like. Porque isso é muito importante. E ela me deixa mexer. É que não me deixa o like. Tá com o cabelo. Tchau. Tchau. E deixa muito like. Tchau. Churra de like. E aperte as duas cações pra você acompanhar todos os vídeos que a Tia Tati posta. Nossos. Nossos. Muito bem. E se você quer mais vídeos desse tipo de slime, então deixa o seu like. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto